Luquinho, como você já viu, você já viu a caixa aí, né? Aqui não tem mais que espranar, né? Aí eu esqueci de mostrar isso aqui também, ó. Vendo, ó. Isso aqui é um sub, aí você vai naquela entrada que tava lá, que eu troquei, entendeu? Um ufo, né? Sub ufo. O sub é já na outra do canto. Aqui já tem a especificação, né? Aqui é o controle, o microfone, o microfonezinho dele aqui, ó. É isso aqui, ó. Aí ele vem com o microfonezinho. Aí dá pra vocês até ver ali o fantezinho lá dentro, tá vendo, ó? Aí aqui você mexe, ele que traz aqui, ó. Ele tem um prugzinho, você vai atrás dele e prugue lá, né? Deixa isso aí por enquanto aqui. E aquilo aqui é o manual, ó. Esse manual aqui vem explicando bastante coisa sobre ele, ó. Esse é o Pioneer X3000. E aqui, ó, vocês verem... Português aqui. Não sei se dá pra vocês verem aqui. Português. Pra baixo aqui, pra cima aqui, esses outros. É tudo língua pra gente não... Eu não consigo ler, né? Isso aqui é lá da China, do Japão, sei lá. Negócio assim, só lá de fora, lá, ó. E aqui é os mais demais. E aqui vem a chavinha dele, entendeu? E é isso aí, galera. Não tem muito o que explanar, não. É só isso, minha maluquinha. Aquele abraço, meu amigo. Posso ter te ajudado aí, beleza? Beleza?